Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Meu caro José Correia, boa noite. Bom, meus amigos, nós espíritos ouvimos a Terra. Nós temos que permanentemente sensibilizá-los a estar com todos os sentidos abertos para alcançar, vejam, o mundo, a Terra, a natureza, o universo, imediatamente a vida e sentir a beleza. Nós queremos que vocês sintam nesta harmonia e a beleza da vida. Quando você sente essa harmonia e a beleza da vida, mesmo nas limitações dos sentidos da matéria, vocês começam e têm mais elementos para fazer conjugações e, consequentemente, trazer tranquilidade nos momentos de crise, trazer paz nos momentos de incerteza, de angústia, de dor e trazer conforto em todas as situações, veja, da caminhada no cotidiano humano. O que é que nós permanentemente fazemos? Sensibilizamos vocês todos a grande fonte, veja, da vida, que é o amor. Nós queríamos que vocês todos, e queremos, que vocês estejam sempre, vejam, absolutamente conscientes de que em todas as situações a prece e o amor sempre responderão os irmãos tudo, sobre todos os pontos de vista, portanto, trarão sempre alimentos. Há irmãos nossos que, desutridos e famintos, no desespero, nunca deixaram consumir a fé no seu interior. E naquele momento de angústia, se prostram a orar. Imediatamente, o universo inteiro e as frequências do bem vêm alimentá-los, no campo, evidentemente, daquilo que é necessário e possível para aquele momento. É de significação extrema e importante que os irmãos todos nunca se percam no caminho. Que os irmãos nunca percam a tranquilidade, o equilíbrio, vejam, e a razão nos passos que os irmãos terão que dar para o futuro. Eu vejo que está muito nítido o passado, muito consistente o que vocês estão fazendo no presente, para que vocês possam alcançar um futuro melhor. Não devem, de maneira nenhuma, se deixar turvar, destruir, descredenciar aquele sentido da fé e da esperança. A esperança é necessária na vida da Terra, muito necessária. Então, os espiritistas devem sempre, vejam, alimentar a esperança. Fazer a frequência da esperança, aquela esperança plausível e possível. Há de trazer sempre aos homens de fé, vejam o equilíbrio, a paz, a satisfação. É muito importante que, por mais difícil que seja o dia em que os irmãos estão vivendo, os irmãos não poderão perder a direção no vosso movimento evolutivo. Os irmãos devem ter nitidamente, conscientemente, vejam, a relação, vejam, inteligente, quer dizer, cada um, e os caminhos que estão percorrendo. Às vezes ficam sem sol, há sombrios, processos escuros, mas vocês, de maneira nenhuma, poderão perder, vejam, a racionalidade crítica e a certeza de que alguns passos mais para frente e a luz imediatamente tomará conta de tudo e trará, evidentemente, aquecimento, diminuirá completamente os tentaculares, a escuridão e haverá paz, harmonia e crescimento extraordinário da vida. É preciso sempre lembrar que algumas crises, ou todas as crises, ou os momentos difíceis, eles são estimuladores para um momento novo. O que a Terra está passando vai estimular os cientistas, os homens intelectualizados, a tecnologia, a própria religião e todos os outros, a olharem cada um para o seu setor e, ao mesmo tempo, para o mundo, para o universo, e alcançar, vejam, valores novos, portanto, segmentos de verdade novos. Tudo vai mudar, e há de mudar. E há de mudar para melhor. Quem sabe se tenha mais paz, mais integração, mais harmonia, que a frequência se transforme, e se transforme no sentido de cada um ter a consciência crítica de que o amor está sempre alimentando a todos, que é uma luz no caminho, que representa mais do que nunca a possibilidade de vida, e que é sempre, foi, é e será sempre, eternamente, o sentido pleno de toda a existência e de toda a vida. Queremos que os irmãos sejam muito fortes, mas forte é aquele indivíduo que se autoconhece, que tenha a expressão legítima de reconhecer que há nele todos os elementos para que ele possa sempre alcançar o equilíbrio. E a base desse equilíbrio é o amor. Porque Deus é amor. Deus é, na imanência, a força, evidentemente, do indivíduo vivendo em qualquer estágio que esteja no universo e na Terra. Assim, recomendamos a todos os irmãos que nunca se desesperem, que não percam de maneira nenhuma, vejam, a oportunidade de dizer amanhã será um novo dia. amanhã há de ser diferente e positivamente há de me trazer mais alentos para que eu possa alcançar ainda o depois da manhã e ainda o depois de depois. Eu sou forte, como grande parte dos meus irmãos na Terra são fortes. Que nesse momento, a força positiva do universo fortaleça todos aqueles homens que têm que alimentar aqueles que são fracos. vejam, eu acho tão difícil aquelas criaturas que negam Deus. É muito mais difícil argumentar a causalidade, tudo vai acontecendo por causalidade, do que aqueles indivíduos que ao olhar para o universo inteiro sentem a harmonia e a unicidade da vida e o pleno funcionamento, vejam, numa prospecção e numa dimensão e numa perspectiva de evolução. que possam os irmãos todos entender que essas criaturas que lhes falta a fé possam receber através dos irmãos todos que mantêm aceso o sentido da fé, portanto iluminando não só a si, mas os outros, a força e a coragem para alimentar os, se necessário for, mas nunca perder de maneira nenhuma o sentido de que amanhã será um novo dia, um esplendor, um novo dia aonde eu enxergarei melhor a vida, um novo dia aonde eu terei mais condições de estender as mãos e abraçar aqueles que realmente compõem todo o ciclo da minha evolução, da minha vida, do meu sentido, do meu ser, no campo evolutivo do espírito. Deus os ilumina e Jesus os ampare. Há os irmãos que sempre ficam com uma expectativa de imaginar de que tudo está ruim, está difícil, não podemos nós, espíritos, e particularmente nós que fazemos esse exercício de uma medicina espiritual na Terra, deixar de dizer aos irmãos que realmente as contaminações são perversas, estão nesse momento crescendo, crescendo em geométrica, é difícil, mas que é preciso seguir as recomendações e realimentar o espírito com a esperança. Cada um de per si deve fazer essa realimentação. Eu sou a força da fé, eu sou o amor, eu sou a busca da verdade, eu sou o equilíbrio, eu sou a certeza que Deus está comigo e com toda a humanidade. assim eu tenho sempre sobre todos os pontos de vista da minha consciência o dever de procurar sempre me manter naquilo que representa a luz da vida, que é o amor, a fraternidade e a paz. Sejam corajosos, sejam firme e contem sempre conosco. Deus os abençoe.